É isso aí, você sempre quis conhecer uma camper, hoje você vai conhecer uma camper aqui na Itutrailer, itutrailer.com.br Dá uma olhada lá no site, vem tomar um café aqui no showroom, se você tiver sorte você vai achar esse galã aqui ó Vem tomar um café, vem conhecer, tá sempre cheio, tem trailer, tem motorhome, tem camper, tem antigo, tem novo, tem importado, tem seminovo, no seu bolso sempre vai caber alguma coisa E hoje nós vamos conhecer, essa camper é uma camper do Aron, pra cabine dupla, se você não conhece, uma camper é o que? É um veículo de recriação que você encaixa na caçamba de uma caminhonete, no caso de uma cabine dupla Então você, ela tá no caso nesse apoio, como é que seria? Você vem com a caminhonete, dá uma ré, aí você abaixa e ela fica em cima da sua caminhonete Essa no caso tem ar-condicionado, é super bacana esse esquema viu gente, bem legal mesmo Aqui tem um aquecedor Subiu aqui, isso aqui fecha né, você tá viajando Ela vai fechar, fecha aqui, fecha lá em cima Ela é toda compacta, muito, muito, muito legal, aqui é parte de serviço Tem parte de transformador, água, entrada de água Esse aqui é o engate que vai no carro Todas as janelas Luz externa E aqui você entra Logo aqui à direita você vai ter a pia Você vai ter o seu fogão de três bocas A geladeira Aqui à esquerda você tem o toalete Aqui para uma camper ele é bem grande Chuveiro, armário, já com os protetores para não cair as coisas WC, que no caso é um porta-pote Um banco, se quiser tomar banho sentado Uma super ventilação E aqui para cá você tem um sofazinho Armários, ar-condicionado Aqui você puxa e abre a mesa E aqui uma cama bem grande também De casal E aqui Você tem aqui mais ventilação Janelas Com as cortininhas Armários Uma televisão para você curtir Muito, muito legal Isso aqui para quem viaja sozinho Para um casal Meu, sensacional Não precisa puxar nada Quando você quiser Voltou de viagem Está em casa Não vai usar Tira Tira a caminhonete Usa a caminhonete no dia a dia Ou seja, não fica imobilizado Que é o grande problema do motorhome Por exemplo Você tem essa mobilidade Não dá para fazer, viu gente Não se luta Não dá para você fazer Esse tipo de jogada Quando você está em algum lugar Porque demora Não é tão simples E tão rápido assim Para você tirar e pôr Demora um certo tempo Tem uma certa mão de obra Tem a fixação Da camper Então Em períodos longos Você faz isso Deixa a camper paradinha Pode até usar Como um quinta roda Como uma casa de campo Aluga um camping por mês Eventualmente um camping legal Com piscina Você paga uma mensalidadezinha Muita gente faz isso Vai lá usar o fim de semana Quando for fazer uma viagem Mais ou menos Encaixa na caminhonete E a área Bem legal É o preço que você quer saber Hoje Outubro de 2024 85 mil reais Você leva essa camper Encaixa na sua caminhonete E já de tu aqui Tu trailer Você já Sai fora para a sua viagem Para curtir O mundo O mundo é meu quintal E o seu qual é? Vambora Vambora Vamos viajar Vamos viajar Vambora 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 É isso aí, curtiu? Vem passar dentro do trailer, deixa o seu like, deixa o seu joinha, recomenda esse vídeo e esse canal para as pessoas e a gente se vê trailerando por aí, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON